Olha, eu acho que é melhor o senhor falar com a professora Helena. Ela lhe dirá se pode ou não ter um aluno a mais. Eu duvido muito que aceite. A senhora não comeu nada. Eu não estou com fome, Erundina. Tem alguma preocupação? Sim. Estou horrorizada com a ideia do meu filho entrar para essa escola. Onde só tem vagabundos. Eles podem bater nele. Não tenha medo, senhora. Esses meninos são bons. Para o Jorginho vai ser muito bom se juntar a eles. Eu acho que ele precisava de uma escola como essa. Parece que você concorda com o meu marido. Estou vendo, Kokimoto. O que eu fiz, professora? O que você fez? Licença, senhorita. Desculpe interromper. O que foi, Firmino? A espera na diretoria. Quem? O pai de um aluno. Não, professora, não é verdade. Não fui eu. O meu pai não vai acreditar nessas fofocas, professora. Não é verdade. Fique tranquilo, Jaime, tranquilo. Não é o seu pai. Me tirou um grande peso da consciência, Firmino. Obrigada. Eu volto logo. Trabalhem em silêncio. E quando eu voltar, quero que todos tenham terminado o problema. Combinado? Eu já terminei. Como sempre, eu sou a primeira. E também, como sempre, você é a primeira a contar vantagem, Maria Joaquina. Continuem trabalhando. O meu filho é orgulhoso e considera esta escola absolutamente indigna de si. Para os professores desta escola, isso não soa muito bem. Claro, professora. Mas eu não compartilho da opinião dele. Eu tenho um respeito particular por todos os professores. Especialmente pela senhorita. Obrigada, senhor. Mas não sabe que tipo de professor eu sou. Eu sei por experiência própria. E pelo que dizem as pessoas, a senhorita é o anjo da escola. Eu não diria tanto. Simplesmente as crianças gostam de mim e eu gosto delas. Com amor e compreensão, se pode conseguir muitas coisas. Hélio. Professora Helena, o Jorge está no mau caminho. Ainda há tempo para se corrigir isso. É preciso uma inteligência e uma doçura como a sua para que ele modifique. Fale dele. Bom, a vida de nossa família é feliz e próspera. Devido a isso, o Jorge absurdamente se considera superior aos outros meninos. Esse problema não é novo para mim, acredite. Então, eu tenho certeza de que poderá me ajudar. Não tenho nada contra os professores que já deram aula para o Jorge. Claro que não. Todos somos apenas professores de escola. Apenas não, professora. Isso é muito. Obrigada. O futuro do mundo pertence a esses alunos que vocês formam e educam. Uma boa pátria depende dos seus bons alunos. Alguns não entendem assim. Nós, os pais, compreendemos isso, professora. Às vezes. Bom, pelo menos eu compreendo. Eu quero que meu filho ponha os pés no chão. Eu quero que ele esteja em contato com esses meninos que não fazem, como eu diria, nenhum tipo de discriminação. Entende, professora? Sim, senhora. Eu entendo perfeitamente. O seu filho é muito orgulhoso. E essa escola vai lhe fazer muito bem. Eu não quero ficar nessa escola com esses vagabundos. Vem ouvir só quem está aqui. Quem? 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 Deixa eu ver. Jorge, deu salto. O que ele está fazendo aqui? Sei lá. Eu acho que ele vai entrar para essa escola. Um carinha metido feito ele? Claro, por quê? Tomara. Porque eu vou acertar as minhas contas com ele. A professora já conheceu o incidente. Lembra a forma de como Jorge humilhou esse menino tão simpático? O Cirilo. Exatamente. No início, quando Jorge me contou as coisas da sua maneira, pensei que tinha sido vítima de uma covardia. Quando, graças à senhorita, eu soube a verdade, eu fui ver o pai do garoto e lhe pedi desculpas. Foi um gesto nobre da sua parte. Não, professora. Não houve nobreza. Simplesmente amor à justiça e à verdade. Bem, quando Jorge pode começar na sua turma? Amanhã mesmo. Obrigado, professora Helena. Tomara que o Jorge Deusalto se matricule nessa escola e fique na nossa turma. Só de pensar que eu vou ter ele nas minhas mãos todos os recreios, eu perco a cabeça. Jorge, eu falei com a professora Helena e ela vai te dar a honra. Entendeu bem? A honra de aceitar você na turma dela. Você não está contente, Jorge. E eu sei porquê. Na minha turma você ainda não tem amigos. Não, professora. Você não tem ainda. Eu nunca terei. Chega de besteiras e de caprichas. Se a professora está dizendo que... Por favor, me permita. Claro. Jorge, quando o aluno chega de outra escola perde amizades férias, mas ele ganha amizades novas. Vai demorar um pouco para se adaptar a essa escola e a minha turma. Mas depois você também será um de nós. Eu estou brigada com todos eles, professor. Não sabe as coisas que eles me fizeram. A professora sabe das coisas que você fez com os outros alunos. Por isso, cale a boca e obedeça. Amanhã começa a frequentar a aula nesta escola. E não quero receber reixas do seu comportamento. Senhor Deusalto, eu deixei os meus alunos sozinhos. Eu não respondo pela segurança da lousa, do teto e das carteiras. São crianças apenas. Crianças do início ao fim. E isso é que é muito bom. Até amanhã. Até amanhã, professora. Jorge, despeça-se da professora Helena. Até amanhã. Até amanhã. Com licença. É, passe. Outro problema? Outro. Mas é sempre assim. A professora que tem 20 alunos tem 20 problemas. A professora que tem 30 alunos tem 30 problemas. E o servente que tem 250 alunos tem 250 problemas. Esse garoto é um pouco orgulhoso, não acha? Mas o pai dele não é. Os dois apaixonados pela gordinha Laurinha. O meu pai fumava cigarros de filtro branco porque todos os outros faziam muito mais mal. Nenhum cigarro faz mal para o meu pai. Por quê? Porque ele não fuma. Que bonito. Como de costume, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. O gato não. A caixinha. Agradeço. O que foi, Maria Joaquina? Professora, eu quero te contar uma coisa horrível que acaba de acontecer. Horrível? É, professora. Que coisa horrível aconteceu? Quase todos colaram o resultado do meu problema. Os que colaram o seu problema cometeram uma falta. Vocês viram só? Mas você também comecei um assalto ao denunciá-los. Deu-lhe o ar, fofoqueira. Sei-se, Maria Joaquina. Tá, professora. Crianças, vocês conhecem esse novo vizinho da escola? Esse menino que se chama Jorge Deusalto? Eu acho que nós já o conhecemos. Ninguém suporta esse garoto metido. Eu estou falando do Jorge Deusalto, porque a partir de amanhã ele será colega de vocês. Milagre! É um milagre! Era justamente o que eu esperava. Se ele der moleza, eu pego ele no recreio. E aí, eu amassar a cara dele. Jorge Deusalto é um aluno novo a quem receberemos como se não tivesse acontecido nada entre vocês e ele. Mas aconteceu. Silêncio. Amanhã eu quero que um de vocês, em nome da turma, dê as boas-vindas ao Jorge. Quem fará isso? Davi, eu te proíbo de dirigir a palavra a esse menino novo. Professora. Eu dou as boas-vindas. Claro, essa metida tinha que trair a gente. Essa metida contra o Jorge Deusalto. Eu agradeço a você, Maria Joaquina. Mas eu gostaria que fosse o menino que fizesse isso para mostrar ao Jorge que não guarda um rancor. Daniel, você poderia fazer isso. Professora, se você mandar, eu darei as boas-vindas ao Jorge. Mas não porque eu tenha vontade, e sim por respeito e obrigação. Agradeço a sua sinceridade, mas não posso obrigá-lo a fazer o que não quer. Obrigada, professora. Crianças, o Jorge Deusalto está errado em muitas coisas. E preciso que vocês me ajudem a ajudá-lo. Por favor, não me neguem o seu apoio. Bem, será você que vai dar as boas-vindas, Maria Joaquina. Eu fico triste porque os seus colegas não sabem esquecer e nem perdoar. Embarque nesse carro ao céu Onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu